Pessoal, graças ao trabalho da CPMI, dos atos golpistas, CPMI que os bolsonaristas, que os parlamentares da extrema direita fizeram questão de fazer, pois então, graças a CPMI dos atos golpistas, acabamos descobrindo isso daqui. Mauro Cid fez movimentações de 3 milhões, mais de 3 milhões, incompatíveis com seu patrimônio, diz COAF. A CPMI pediu informações da COAF sobre as movimentações financeiras do Mauro Cid, que é o tenente coronel e ex-braço direito do Jair Bolsonaro, e era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. E a CPMI, que está investigando o Mauro Cid, pediu ao COAF que fizesse esse relatório e enviasse a comissão. COAF fez, e estamos aqui noticiando este absurdo. Estou aqui no site do G1, e começando aqui, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid movimentou 3,7 milhões de reais no período entre julho de 2022 e maio de 2023, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Gente, isso é muita grana. Em menos de um ano, o Mauro Cid movimentou quase 4 milhões de reais. E olha aqui, o salário do Mauro Cid, gente, se não me engano, é de 26 mil reais, um pouco mais do que isso. Um pouco mais de 26 mil reais, que já é um bom salário. Que já é um excelente salário. Segundo o jornal Globo, primeiro a publicar a informação, o COAF avalia a movimentação como incompatível com o patrimônio de Cid. A TV Globo também teve acesso ao relatório. A função do COAF é fiscalizar movimentações financeiras em busca de indícios de irregularidades. Gente, para quem não sabe, por exemplo, se eu tenho um salário de 10 mil por mês e na minha conta bancária eu recebo uma movimentação acima do meu ganho médio, tipo se eu receber um depósito de 1 milhão de reais, o COAF já vai identificar isso, porque o COAF fiscaliza. O meu banco já envia essa informação para o COAF e o COAF vai acender o sinal de alerta, porque o dinheiro que eu recebi é incompatível com a minha renda. Então é importante sim a atuação do COAF. COAF, gente, que vamos lembrar, o COAF, que durante o governo Bolsonaro, ficou sob responsabilidade do Ministério da Justiça, que na época estava com o Sérgio Moro. Eu até lembro, gente, que o Bolsonaro queria mudar o nome do COAF. Tanto ele quanto o Sérgio Moro queriam mudar o nome do COAF. O Bolsonaro tem pavô ao COAF. Ele tem pânico dessa sigla. Mas continuando aqui. Cid está preso desde maio. Ele foi detido em operação da PF, que investiga a adulteração nos cartões de vacina de Bolsonaro e pessoas próximas. A suspeita da PF é que um esquema do qual o SID faz parte, adulterou os cartões para beneficiar Bolsonaro. E olha essa informação, gente, que é muito importante. De acordo com o relatório do COAF, em 10 meses, a movimentação financeira de SID registrou mais de 2 milhões de reais em débitos, ou seja, pagamentos, e 1,6 milhão em crédito. Gente, como é que pode isso? Como é que se explica? O militar que ganha 26 mil reais por mês, o que por ano dá uma renda de 300 mil reais por ano. Esse é o ganho anual do SID nessa faixa, um pouco mais de 300 mil, 320 mil por ano. E só em 10 meses ele movimentou o triplo que ele ganha durante o ano. Então como é que ele vai explicar isso? Estou curioso para saber como o Mauro SID vai explicar essa grana alta nas suas contas. Está aí, o militar do exército, o salário bruto dele é de 26.239 reais. Aí o que diz o COAF aqui? Foi identificada a movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica, ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Mas é lógico, se o cara ganha 26 contos por mês e a movimentação dele em menos de um ano foi o triplo do que ele ganha durante o ano inteiro, isso aqui gente, o Mauro SID vai ter que ter uma boa explicação, mas ele não tem uma boa explicação gente. Essa é a realidade, esse cara está muito encrencado. Ele jogou a carreira militar dele no lixo para servir ao inelegível. Questionada sobre o relatório do COAF, a defesa de SID afirmou que todas as transações dele foram lícitas. O que a defesa diz aqui? Todas as movimentações financeiras do tenente, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal. E olha só essa informação também, relevantíssima. As transações que o Mauro SID fez também foram para fora do país, está aqui ó. Houve também remessa de dinheiro das contas de SID para o exterior, no valor de R$ 367.300,00. Essa remessa ocorreu em janeiro de 2023, há poucos meses atrás gente, período em que tanto o SID quanto o Bolsonaro estavam nos Estados Unidos. O COAF também escreveu que essa movimentação pode significar a tentativa de ocultar bens, considerando a movimentação elevada, o que poderia indicar a tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônio e demais atipicidades apontadas. Comunicamos pela possibilidade de constituir-se indícios de crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se. Olha só o nível gente, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Agora, de onde é que vem esse dinheiro? Essa ruma de dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? É o que a gente precisa saber, é o que o Mauro SID precisa explicar. Transações com terceiros. O COAF no relatório destaca algumas pessoas com quem SID fez transações. Uma delas é identificada como Cacheiro Viajante. Gente, isso aqui é um roteiro de um filme de comédia. Um Cacheiro Viajante. Outra é o Sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhava para a SID na presidência e também investigado pela PF. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui tem rosto de crime, tem olho de crime, tem perna de crime, tem braço de crime. Pelo amor de Deus. Enfim, como é que ele vai explicar? Eu estou curioso para saber, eu acho que depois desse relatório, a CPMI tem que convocar de novo o Mauro SID já depor. Não sei se isso é permitido, mas eu acho que sim. Para ele explicar esse montante aqui de dinheiro que entrou na conta dele, a origem, por que ele fez essas movimentações, inclusive movimentações para o exterior. Vamos lembrar que recentemente foi identificada uma conta do Bolsonaro nos Estados Unidos. Então tudo isso precisa ser explicado e nós vamos ficar de olho aqui. Nós vamos cobrar a CPMI aqui. Agora sim, além disso, dessa informação, também tem essa reportagem que saiu aqui na Folha de São Paulo. Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões via Pix neste ano. Aponta o relatório do COAF. Vamos aqui. Relatório do COAF sobre a conta do ex-presidente mostra o recebimento de 17,2 milhões via transação por Pix nos seis primeiros meses do ano. O órgão aponta que as movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita por pagamudos com a justiça. Vamos lembrar, gente, que a renda mensal do Bolsonaro gira em torno de 100 mil. Se você juntar aí o salário que ele recebe do PL, se ele estiver recebendo ainda, como ele ficou ineligível, eu acho que ele não recebe mais. Mas por baixo a renda do Bolsonaro gira em torno de 70 mil. Se pegar o salário dele de aposentado como deputado, também tem o salário da presidência, tem a aposentadoria vitalícia. E o salário dele como militar. Então por baixo a renda dele é de 70 mil. Então por ano o Bolsonaro recebe aí coisa de 850 mil a renda dele mensal, a renda anual, perdão, dele. Gira em torno disso aí, 850 mil. Só que só nos primeiros seis meses deste ano ele recebeu aí, movimentou. Aliás, recebeu não. Movimentou não, gente. Ele recebeu o que entrou na conta dele. Uma coisa é entrar na conta e a outra coisa é você movimentar. Mas o que entrou na conta dele é esse valor aqui, 17,2 milhões em PIX. Eu fico pensando, né? Como existem otários, otários, né? Assim, porque como é que pode? O cara receber esse monte de dinheiro, supostamente dos apoiadores, né? E, porra... Sabe? Aí eu queria saber se esses patriotários aí que ajudam o Bolsonaro, eu queria saber se essa galera tem a mesma disponibilidade financeira para ajudar quem realmente precisa, né? Mas aqui, segundo o COAF, só entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente da república recebeu mais de 769 mil transações via PIX, que totalizaram, perdão, é esse valor, 17,196 mil, 5 reais e 80 centavos. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período de 18 milhões, quase 18 milhões e 500 mil reais. É muita grana, gente, isso daqui em pouco tempo, né? O COAF afirma que as transações atípicas podem ter relação com a campanha de doações organizada em junho para o pagamento de multas. Como existem otários, como é muito fácil você ganhar dinheiro, né? Se você tem uma legião de otários para te ajudar, a justiça de São Paulo, por exemplo, determinou o bloqueio de valores de Bolsonaro por ele não ter usado máscara durante a pandemia da Covid. Inacreditável, gente, isso aqui. No período, chamou a atenção o montante de PIX recebidos em situação atípica e incompatível. Esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia, diz o trecho do relatório do COAF, citando uma reportagem publicada no último dia 2 de janeiro. No início do mês, Bolsonaro afirmou que já tinha recebido o suficiente para pagar todas as multas que recebeu em processos judiciais e eventuais punições. O ex-presidente disse que o montante seria divulgado brevemente sem dar detalhes. Foi algo espontâneo por parte da população. O PIX nasceu no nosso governo. Mentira. Tô indo à mente, né, criminoso? Tô indo à mente. O PIX, gente, foi criado durante o governo Temer, sobre a gestão do Ilan, Goldfage, na presidência do Banco Central, no governo Temer. Não foi no governo Bolsonaro. Acontece que o PIX ganhou mais relevância durante o governo Bolsonaro. Mas o PIX foi criado, começou a ser, enfim, foi criado durante o governo do Michel Temer. Já foi arrecadado o suficiente para pagar as atuais multas e a expectativa de outras multas. O valor a gente vai mostrar brevemente. Agradeço a contribuição, mesmo sem ser a pedido. A massa contribuiu entre 2 e 22 reais. A massa não, o gado, né? O gado contribuiu entre 2 e 22 reais. Como existe o otário, gente. Pelo amor de Deus. O relatório do COAF traz o montante total transferido via PIX e um detalhamento de diferentes depósitos realizados pela ferramenta ou por transferência convencional. O detalhamento só informa a depósito a partir de 5 mil e não é possível saber se eles foram feitos por PIX ou transferência. Além do PL, que transferiu mais de 47 mil a Bolsonaro em dois lançamentos, outros 18 nomes pagaram de 5 mil a 20 mil ao Bolsonaro, segundo o COAF. A lista inclui empresários, advogados, pecuarista, militar, agricultor, estudante, estudante, fazendo, porque geralmente estudante é sem grana, né, gente? Não tem muita grana estudante para fazer movimentação financeira de 5 mil a 20 mil reais, mas tem que investigar. E duas pessoas identificadas pelo COAF como do lar. Tem que investigar, CPMI, não sei se está no escopo da CPMI, mas se tiver tem que investigar. Claramente tem que investigar isso aqui. Há ainda três empresas, só uma delas depositou 9 mil e 600 reais na conta de Bolsonaro em 62 lançamentos. O relatório tampouco especifica se os depósitos foram feitos dentro da campanha movida por apoiadores de Bolsonaro. Bom, tem que dar o jeito de saber, né? Tem que investigar mais a fundo e saber se realmente todas essas movimentações foram feitas durante essa campanha de PIX para o Bolsonaro pagar as multas dele. Tem que saber, a gente tem que saber disso, a gente tem que cobrar isso. As informações foram enviadas para a CPI do 8 de janeiro com dados de outras pessoas ligadas a Bolsonaro, atualmente na mira de várias investigações na esfera criminal. A maioria é relatada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Pronto, essas informações foram para a CPMI. A CPMI tem que investigar mais a fundo e saber de onde é que vem tanta grana. Porque se realmente isso tudo for dessa campanha, volto a fazer a pergunta, será que esses patriotários têm a mesma disponibilidade financeira de ajudar quem realmente precisa e não ajudar criminosos? A chave PIX do ex-presidente foi divulgada por parlamentares e ex-integrantes do governo, como os ex-ministros Gilson Machado e o Fábio Van Garten e o deputado estadual Bruno Engler. Enfim, gente, é inacreditável, sabe? É inacreditável o fato do Bolsonaro em seis meses movimentar tudo isso daqui, só de entrada. Só de entrada. Chama a atenção o fato do Mauro Cid também ter movimentado muita grana na conta dele, acima da renda anual. Então assim, gente, a gente tem que saber. Tem que investigar, vamos cobrar, porque aí tem. E aí tem muita irregularidade, muita mesmo. Espero realmente que a CPMI faça um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho, né? E é engraçado que os bolsonaristas foram eles que articularam, fizeram questão de fazer a CPMI. E eu queria saber dos deputados, senadores bolsonaristas, se eles estão satisfeitos com essas descobertas aqui do COAF. COAF aí, lembrando, COAF. É uma sigla em que o Jair Bolsonaro tem um grande pavor.